Olá galerinha do YouTube, então galera, tô aqui mais dessa vez com mais uma dica pra galera, tá? Como todo dia tem dica aqui no canal, né? É mais uma hoje, tá? A dica é a seguinte, né? Como tirar a folga do volante? Teu volante tá com folga, o volante do teu carro tá com folga ali, né? Muita folga. Agora, vou explicar pra galera, não dá pra tirar 100%, mas dá pra tirar bastante. Dá pra ficar quase bom, galera, tá? Às vezes a galera tem que gastar aí uma caixa de direção aí, é mais de mil reais, né galera? Aí você podendo dar uma amenizada ali no problema ali, resolvendo 90%, 95%, o problema tá bom, né galera? É isso aí, galera. Mas antes, vou pedir pra vocês aí, pessoal, tá? Se inscrever no canal, dar aquele like aí, tá? Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Lembrar aí, galera, que tudo de graça, a galera sabe, não paga nada. Só tô dependendo aí da sua boa ação, galera, tá? E um ajuda o outro, Deus ajuda todo mundo. No final, tá tudo certo, né galera? Desde já, meu, muito obrigado aí. Tá bom, galera? Muito obrigado a vocês, tá? Então, vamos lá, galera. Como tirar a folga do volante, galera, né? E o problema de caixa de direção é aquilo, né? É pra mais de mil reais que a galera gasta, né? Então, eu vou agora dar uma das causas, né? Geralmente, o cara condena a tua caixa de direção. E essa aqui. Geralmente, o cara com... Ah, não, a tua caixa de direção é mil e duzentos reais ou novecentos reais, né? Aí você já sabe que tu ainda tem uma opção que você mesmo pode fazer. Eu vou te explicar aqui. Eu não vou explicar aqui a galera ali embaixo do carro. Porque todo mundo sabe onde é a direção da caixa de direção. Onde é a caixa da direção aqui embaixo do carro. Só que ali é muito difícil. Tem que levantar muito o carro, né? Pra gente fazer o ajuste ali. E tem que levantar muito o carro. E é meio chatinho de fazer. Mas dá pra fazer de boa. Não é nada difícil. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Fazer o ajuste da caixa de direção. Ok, galera? E por eu ter encontrado hoje uma caixa de direção dos cortes que eu tinha aqui. Aí vai dar pra eu mostrar pra vocês a caixa por fora. Como que vocês vão fazer. Mas ela tem que ser feita ali. No carro. A galera fazer ali embaixo. Tirar a caixa de direção pra poder fazer. Porque eu trabalho tremendo, né? Então a gente vai ajustar. No caso aí vocês fazendo a regulagem da caixa de direção pra tirar a folga. Vocês tem que fazer aqui no carro. Tá? Ali embaixo. E deitando ali embaixo. Vocês vão ver o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, galera. Olha. Aqui eu tinha essa caixa de direção aqui. Eu falei. Pô. Vou aproveitar que eu tenho a caixa de direção aqui. E não preciso de... Deitar lá debaixo do carro, né? Aqui é a caixa de direção. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Pra regular ela. A gente vai... Soltar essa porca aqui. Frouxar bem essa porca. Aquela que tá segurando esse parafuso aqui. Soltar ela. Tá? Frouxar bem ela. E aqui a gente vê esse parafuso aqui. É 17. Tá? É 17 milímetros. A gente vem aqui no parafuso. E vai ajustando. Tá? Vai ajustando o parafuso. Ou pra um lado. Roda mais pra um lado. E vai vendo que vai dando... Vai afolga. Vai tirando a folga. Ah, me esqueci. Isso antes a gente deixa a direção do carro certa. Tá? Os pneus certos. Deixa o volante certinho. E vai fazendo isso. Aqui a gente afrouxa essa porca. Né? E aqui a gente vai... Ajustando o parafuso. Tá, galera? Até aí vai balançando. Vai ajustando o parafuso. Até o parafuso vai ficar durinho. Tá? A gente vai girando o parafuso. O parafuso... Na hora que ele ficar durinho. Né? A gente volta ele um pouquinho. Né? Volta um pouquinho. E segura ele com a chave 17. E com a outra chave... A gente segura ele aqui. Com a chave 17. Pra ele não correr. E com a outra chave a gente vai apertando essa porca... Essa porca grande aqui. Tá? E apertou. E aí já tá show de bola. Vocês entenderam, galera? Fácil de explicar aqui. Que ali não é nem como explicar. Vocês entenderam? Ó. Frouxou essa porca toda aqui. Tá? A gente vai ajustando aqui. Vai apertando esse parafuso. Tá? Que até... Vai apertando até ele ficar durinho. Tá? Quando ele ficar durinho. Você volta um pouquinho. E aperta. Tá? E aperta essa porca. Tá? Que aí fixou. E se for problema na... Na caixa de direção. Né? Aí com certeza... Você vai resolver. Tá? Vai resolver dessa maneira. Tá? E... Porque essa é uma das causas. Tá? Tô falando. Se de repente você sabe que o problema é na tua caixa de direção. Você tem as ferramentas. Aí quer dizer. Aí dá pra você fazer. Dá pra você resolver de boa. Entendeu, galera? Dá pra você resolver esse problema de boa. Sem precisar de gastar, né? Porque aí vem você... Gastar um dinheiro que no momento você não tem. Né? Quer dizer. Com uma ferramenta você vai ali. Uma coisa que você vai demorar pouco tempo pra fazer. Vai levantar o carro. Ali o carro tem que ficar bem no alto. Né? E ali você vai ver. Porque ela tá na parte da... Ela tá na parte bem assim entre o... O... A carroceria, né? E... Uma parte. Mas é uma parte ali que dá pra mexer. Dá pra regular de boa no carro. Entendeu, galera? Então é isso aí, galera. A dica é essa. Tá? Essa é a dica de hoje. Folga na caixa de direção. E... Não é difícil. Eu acho até fácil de fazer isso. Agora tem que levantar o carro. Tem que levantar o carro legal. E sempre lembrando a galera. Levanta. Não confia no macaco. Não confia no macaco a óleo. Bota uma... Preguiça e baixos. Cavaletes pra segurar o carro. Pra tua segurança, galera. Ok? Sempre que levantar o carro. Marcar. Seja lá qualquer macaco que for. Você bota alguma coisa. Bota uma preguiça. Porque isso que eu tô falando com vocês. Essa caixa de direção. Ela tem que ficar... Ela tem que ficar bem... O carro tem que ficar bem alto. Pra vocês fazerem esse ajuste. Entendeu? Vocês vão ter que levantar bem ele. Então... Levantando. Bota alguma coisa aí pra não se machucar. Porque... De repente o macaco dá um pane à reia. Quer dizer. Você viu? Né? Dá ruim, né? É isso aí, galera. Então foi dada a dita pra vocês aí. E... Peço mais uma vez a galera. Pra se inscrever no canal. Dar aquele like. Compartilhar o vídeo. E ativar o sininho. Tá, galera? Lembrando que é tudo de graça. Não paga nada. Tá, galera? E... Desde já. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E... Até a próxima. Valeu, galera. Eu sou de Deus.